A Lá, a Lá, a Lá tá vindo, pro seu lado aí, acertei duas só, aí, troca, boa, é estranho que vem só um, velho É então, e onde tá o outro? Se ele veio dali, ele vai tá ali embaixo, ele vai morrer agora, quer ver? Como é que porra é essa aqui dentro? Ele não tá não, ele tá não Ué, cadê esse cara, mano? O cara deve tá com 50 mil kit ali Ainda, velho, não é possível Não, não, eu olhei na banheira aqui, vai que o cara... Ah, tá aqui, Thiago Puta que pariu, velho Ele tá atrás da porta aqui, mano Meu Deus Atrás da porta do banheiro, Thiago O resto aqui dentro, ele não tá não, ele tá não Just when I realized you've been shouting me out I start to reach for the sky and nothing's falling down Ooh, everybody knows how the story goes But fairy tales have been lying to me Every time I try, you just run and hide Now I'm finally feeling free Tell me, can you see me now While I rise above the crowd Who would've known I'd make it out Your broken world, no You thought you tore me down I'm not giving up Now you know So tell me, can you see me now Rising above And nothing's stopping me now And nothing's stopping me now You know Yeah You know You know It's Thanks You know Now